Céu foi sai foda Nigga ali, he sent me the man Acho que eu tô vendo tudo rosto Tudo que ela, que ela vai ter Só se precisa se fala o nome Precisa que fala onde, onde que precisa ter Você quer saber de tudo? Tudo vai saber de você Não esqueça que nunca irá me esquecer Acho que eu tô vendo tudo rosto Tudo que ela, que ela vai ter Só se precisa se fala o nome Precisa que fala onde, onde que precisa ter Você quer saber de tudo? Tudo vai saber de você Não esqueça que nunca irá me esquecer A 1 do PC Ela quer que filma ela Olha nesse filme não aparece a tela Mas parece os olhos Eu tô de escala que os aéreos fazem Se ela fez beat com o Nagar e jogou risca E olha que o seu corpo não é caro, mas é chica E olha que essa boca me lembra de um tempo Fit e na curva do seu corpo Eu tô fazendo 3 Olha que esse sem peso não me avisa E olha que você fala, mas eu falo mentira Se você perde tempo, eu falo de mim Porque eu tô daqui da equipe Se ela quer bagar de vida Vem se não viaja de mim Vem se não viaja em mim Tudo que hoje eu tenho, mano, é um AKTT Mas tudo que hoje eu vejo, eu vejo a farra de uma vez Já que sabe tudo e pede tudo uma vez É mais ou menos de novo É mais ou menos de novo Levantou sério na galha, tô sendo a curva Tudo que ela gala vai ter Vê se precisa, cê fala o nome, vê se fez Cê fala onde vai, onde que precisa ter Você quer saber de tudo? Tudo vai saber de você Deixa, me esqueça aqui Nunca irá me esquecerá Acho que eu tô vendo tudo roxo Tudo que ela gala vai ter Tudo que ela gala vai ter Que já me esqueça aqui Ele não quer a me esquecerá Ele não quer a me esquecer